Graças a todos os pais, a todo o povo de Deus, vamos iniciar nosso propósito de oração, né? Então, mas eu quero estar apresentando o nome que você colocou aqui no nosso grupo, você que ainda não colocou, mas vai estar colocando, está no seu coração, o seu nome, o nome do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, do seu irmão, da sua irmã, pai e mãe, seus parentes, amigos, né? A gente sempre coloca quem amamos, quem se preocupamos em oração diante de Deus, em batalha, em oração, em clamor por nós, pela nossa casa, pelas nossas necessidades, mas nós quisemos também fazer a campanha para que a nossa casa seja salva, para que Deus seja Senhor da nossa vida, da nossa casa, que Deus possa descer com a sua paz, com a sua salvação, com a sua transformação, com a sua cura, que Deus possa fazer o sobrenatural, e é necessário que nós, a igreja do Senhor, se levante em oração, se levante em clamor, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo vale muito a seus efeitos. Você sabia que a sua oração tem poder de levantar a sua casa? Sabia que a sua oração tem poder de levantar a sua família? A palavra do Senhor diz que nós temos que se levantar em coluna de oração, clamando, intercedendo, buscando e acreditando. Talvez não seja no primeiro dia, talvez não seja na primeira semana, no primeiro mês, talvez no primeiro ano, mas a Bíblia vai dizer que nós temos que perseverar em oração. Mas não é só orarmos, é orar e vigiar para que não possamos entrar em tentação. E clamamos nos livrarmos do mal, porque do Senhor é o reino e o poder, e agora é para tudo sempre. Então, meus amados irmãos e irmãs, que Deus possa hoje te motivar, porque a oração do justo vale muito a seus efeitos. E Ele te justifica na cruz. Ele levou sobre si nossos pecados, as nossas dores, e sobre as suas feridas, suas chagas, seus machucados, nós somos sarados. Que Ele possa sarar o seu emocional, o seu psicológico, que Ele possa sarar o seu físico, que Ele possa sarar a sua fé, que Ele possa sarar a sua crença em Deus. você volte a crer, volte a acreditar, volte a se empenhar, se entregar de corpo e alma e espírito a Deus. Jesus, não motivado por homens, mas motivado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, a terceira pessoa da Trindade. O Emmanuel está conosco, nós somos templo do Espírito Santo, e em Deus saltaremos muralhas, e em Deus venceremos a guerra, andaremos de honra em honra, de fé em fé, de glória em glória. Jesus te chamou para vencer, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então o Senhor diz hoje, ao meu coração, se levanta, igreja minha. Se levanta, toma os seus lugares, nos lugares altos e espirituais. Leva as almas, as vidas em clamor, em intercessão, em oração. Nós temos um poder de salvar, nós temos um poder de quebrar as cadeias, nós temos poder de romper as barreiras, vencer o adversário, através da união, da oração, a união da fé, a unidade na comunhão e no partir do pão. E eu quero dizer para você, igreja, que Deus te chamou para ser igreja, mas eu sozinho não sou igreja. Eu sou um membro da igreja, mas quando a gente se une em oração, ligando na terra, concordando na terra, a Bíblia diz que é ligado no céu, e aí então onde tem dois ou três reunidos, Deus fará presente. Então nós estamos enquanto as pessoas nos nossos grupos. Temos vários grupos de oração. E eu quero dizer para você, meu querido, não se conforme com a sua luta, não se conforme com a sua prova, não se conforme com as coisas que estão dando errado, não aceite o problema, não aceite o adversário te vencer, mas a palavra do Senhor, não pagai o mal que te fazem com o mal, mas pagai e vencei o mal com o bem. Jesus te chamou para vencer. Jesus te chamou para ser a diferença. Jesus te chamou para ser testemunha eficaz, alguém que ame, que perdoe, que dá a volta por cima, que se levante. Já ficamos muito tempo prostrado, já ficamos muito tempo abatido. É tempo de recobrar ânimos. É tempo de ajuntar os cacos que sobraram do tudo que foi destruído. A passagem de Jó, a casa cai, a história cai, os telhados, tudo se arrebentam e a Bíblia fala que ficou só um caco de telha. Mas mesmo o caco de telha é quebrado, pode trazer alívio a Jó. Então mesmo você não estando bem 100%, mas Deus está falando que você não precisa estar 100%, você só precisa se erguer, se mover, se mexer, se movimentar. Porque debaixo da sua atitude, debaixo do seu posicionamento, Deus vai baradar, Deus vai levantar a sua casa. Aí você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se não está servindo, vai servir. E crê no Senhor e será salvo a tua casa. E eu e minha casa serviremos. São duas palavras poderosas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se crê, será salvo tu e a tua casa. O segredo está na minha, na tua vida, na tua mão. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, queremos apresentar cada família. Queremos colocar nossa família nas mãos de Deus. Queremos colocar nossa casa nas mãos de Deus. A nossa vida nas mãos de Deus. Que é bem verdade, Deus, que muitas das vezes nós não estamos sendo a igreja. Nós não estamos usando a autoridade que o Senhor nos delegou. Nós não estamos exercendo a fé que o Senhor nos concedeu. Nós não estamos nem clamando em nome de Jesus, pois é o segredo, é o selo espiritual, para que possamos longrar êxito, alcançar a vitória através do seu nome, mediante ao Pai. Pedimos muitas das vezes a oração para terceiro, mas esquecemos que o Senhor nos delegou a oração, a intercessão no teu nome. E tudo o que pedimos em teu nome, o Senhor nos concede, pois a palavra está escrita. E eu peço, levanta esta casa, levanta esta família, levanta este que se encontra enfermo, levanta este que se encontra acamado, levanta este que se encontra internado no hospital, numa CTI, numa UTI, desenganado pelo doutor. Levanta este que, sabe, meu pai, é cometido de uma enfermidade, que não há cura, já foi até desenganado. Levanta este que se encontra na sajeta, aquele que abandonou tudo, chutou o balde, e hoje se encontra morando numa rua. Ou aquele, meu pai, que se sucubiu aos vícios, e hoje meu pai é um drogado, é um viciado, é um alcoólatra. Uma pessoa que talvez saiu de sua casa para se aventurar com a aventura, de ser feliz, de fazer o que gosta, e largou a esposa, e largou a esposa, e largou a família. Quero orar hoje pela esta família, Jesus, que o diabo está destruindo. O inimigo que está zombando, meu pai, está tripodiando em cima das tristezas, do sofrimento, da dor. E eu peço, Senhor, cubra a vida do teu selvo, da tua selva com o teu sangue, o teu poder catapolado. Quebra as cadeias, meu pai, que você possa romper a multidão, que possamos, assim como a mulher do fluxo do sangue, romper a multidão, romper a diversidade, romper a dificuldade, e mesmo que nos manda calar a boca, como fizeram, meu pai, ô, meu pai, para aquele cego, mandaram calar a boca, o cego bastimeu, quanto mais falavam calar, quanto mais impediam a mulher do fluxo do sangue, mais ela rompia por baixo, mais o cego, meu pai, o bastimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Deus, eu quero pedir hoje, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu servo, da tua serva, da sua família, tenha misericórdia do filho, da filha, tenha misericórdia do gerro, da nora, tenha misericórdia do neto, da neta, tenha misericórdia do pai e da mãe, tenha misericórdia do irmão, da irmã, tenha misericórdia do pastor, da pastora, do obreiro, tenha misericórdia do missionário, do evangelista, tem a misericórdia do presbítero, do bispo, do apóstolo tem a misericórdia, Jesus daquele que está perdido, daquele que está, meu Pai, que Deus afastado aquele que está, meu Pai desacreditado, desmotivado aquele que se iludiu, aquele que aceitou, meu Pai, o prato de leitilha aquele que se vendeu, aquele que se contaminou, se sujou na lavagem se lambuzou na lavagem e hoje se encontra sujo hoje se encontra afastado hoje se encontra batido e eu peço, levanta, Jesus restaura, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é o bom pastor o pastor que deu a vida pela igreja o pastor que vai atrás larga a 99 guardada e vai atrás de uma que se afastou, vai atrás de uma que se abateu, vai atrás de uma que está longe do aprisco e eu peço, traz de volta quem está caindo, levanta quem está prostrado, cura quem está doente liberta quem está cativo meu Pai manifesta o Papai o poder de glória, trazendo salvação libertação, edificação Pai, nós queremos mudança mas eu sei que para ter mudança na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha saúde na minha vida familiar eu preciso mudar não adianta apontar o erro da minha esposa não adianta apontar o erro do meu filho não adianta apontar o erro dos meus irmãos dos meus parentes eu tenho que mudar eu preciso mudar muda minha mente muda meu sentimento muda meu Pai o meu coração pois muitas vezes nós não queremos perdoar muitas vezes nós não queremos liberar perdão muitas vezes nós queremos estar certo queremos vencer discussão queremos provar por ai mais bem que eu estou certo mas o Senhor não chamou para a gente ganhar discussão o Senhor nos chamou para viver em paz e a Bíblia fala seguir a paz com todos e a santificação pois sem a qual ninguém verá a Deus que possamos seguir a paz com todos liberando perdão com misericórdia o perdão não é nosso Jesus o perdão é do Senhor para nós para nos livrar de todo rancor de toda mágoa de todo câncer de toda enfermidade na alma que o Senhor possa nos curar hoje que o Senhor possa nos restaurar hoje que o Senhor possa nos levantar hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor mas para a minha casa servir ao Senhor eu preciso servir primeiro para crer e profetizar que esta palavra tenha poder na minha vida eu preciso ser crente eu preciso ser cristão eu preciso estar no centro da vontade de Deus a partir de mim Deus vai gerar salvação na minha vida a partir de mim Deus vai gerar salvação na minha família a partir de mim Deus vai levantar quem está à minha volta eu não posso mudar o mundo mas eu posso mudar aqueles que estão à minha volta dando testemunho sendo luz sendo sal Deus Pai que eu possa trazer luz a luz trazendo diferença que eu possa ser sal que sal que traz sabor que eu possa fazer o que Deus chegar e onde eu chegar já mudança seja transformação porque Deus eu sou o porta-voz eu sou o embaixador de Cristo e aonde eu estou onde eu estiver o Senhor estará comigo e se o Senhor está no ambiente haverá luz haverá paz a tristeza saltará de alegria a maldição cairá por terra o problema oculto vai ser repelido vai botar para fora porque o Senhor nos chamou para ser meu Pai que Deus enviado de Cristo nós somos enviados para gerar salvação nós somos enviados para gerar a palavra de paz a palavra de amor a palavra de reconciliação que Deus possa te levantar meu querido que Deus possa te levantar minha querida que Deus possa fazer o sobrenatural na sua vida que Deus possa recobrar ânimo que Deus possa levantar o seu vigor que Deus possa derramar a tua bênção a tua paz doutor Refrigério a palavra do Senhor diz oh meu Pai querido Deus entre Deus as suas necessidades faça conhecer Deus as suas necessidades e Ele levará a sua mente cativa a obediência e condecerá com a paz que excede todo o pensamento e entendimento humano que Deus possa curar sarar restaurar te levantar meu querido minha querida e a cada nome a cada pedido de oração a cada propósito haja meu Pai uma geração de milagre haja meu Pai um envolver de Deus para gerar milagre para gerar salvação para gerar transformação mas queremos mudança mas nós precisamos mudar a nossa modo de pensar os nossos sentimentos as nossas experiências que não podemos deixar se contaminar para o mal mas que possamos meu Pai contaminar para o bem através da tua palavra eu te peço Senhor nessa experiência que o Senhor tem me dado eu tenho crescido eu tenho amadurecido e não foi no momento de bênção que a gente cresce é no momento de prova é no momento de privação é no momento de solidão que nós aprendemos a depender a esperar confiar e Deus tem forjado em mim o caráter e deixa Deus forjar em você também deixa Deus te levantar também deixa Deus trabalhar na tua vida também porque muitas vezes achamos que sabemos de tudo ah porque fizemos teologia é porque temos tantos anos de igreja é porque temos tanto tempo de escola dominical é porque temos tanto tempo de estudo bíblico é porque fizemos curso para obreiro curso para pastor é por causa disso é porque Deus está falando se esvazia de si mesmo esvazia do seu conhecimento da sua sabedoria da sua experiência porque tudo que o homem te dá não te leva longe mas aqui a experiência que Deus quer te levar a ter o entendimento que Deus quer te levar a ter ah o crescimento espiritual que Deus quer te entregar isso o demônio não tira isso o homem não tira Deus está falando deixa você deixa eu trabalhar na sua vida para te levar a ter experiências espirituais para te levar a ter experiências comigo pois Deus permitiu o João passar por tudo porque ele pregava e falava daquilo que ele ouvia mas ele teve que passar a experiência para ver Deus na vida dele para saber quem é Deus para saber os limites de Deus para saber que Deus é o Deus do impossível acredite mesmo que você possa estar enxergando um problema uma destruição uma dissolução na sua vida mas Deus está falando se você tiver fé no Deus do impossível até o impossível vai acontecer na minha tua vida até o impossível vai manifestar na minha tua vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus que Deus te abençoe meu irmão que o Senhor nosso Deus te abençoe minha irmã que o Senhor nosso Deus abençoe você meu ouvinte você que está recebendo essa oração que Deus te abençoe Deus te ama que Deus te ama que eu te ame que você me ame pois o amor gera cura gera salvação que Deus te abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém você vai estar escrevendo no grupo amém eu creio eu tomo posse pois eu vou saber que você está na campanha comigo pois eu vou saber que você está nessa campanha nesse propósito comigo e você vai estar orando separa 20 minutos eu sei que é pouco para alguns e muito para outros mas separe 20 a 10 minutos para você fazer a oração ore pelo grupo ore pelo Bispo Flávio a Bispo Edinho a minha família ore pela igreja graça plena ore pela sua igreja ore para o seu pastor eu te garanto uma coisa quando você começar a orar pela sua casa orar por mim pela minha família pela graça plena pela sua igreja pelo seu pastor pelos seus parentes já passou mais de 10 15 minutos de oração é Deus te levando para o quarto de guerra o lugar da batalha o lugar onde o fogo inflama e a oração vai gerar milagre na tua vida a oração vai gerar ressurreição na tua vida toma posse toma posse da vitória da cruz toma posse é uma grande campanha de oração que estaremos fazendo nesta poderosa oração do salmo 91 e a oração do pai nosso e logo após estaremos fazendo uma breve oração em nome de Jesus e o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o Senhor é o meu refúgio é o meu baluarte o Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do laço do passaneiro e da peste perniciosa cobrir-te-á sobre as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro a sua verdade é um pavês e escudo não te assusta ao terror noturno nem das setas que voam de dia nem da peste que se propaga na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor meu refúgio e fizeste do altíssimo a tua morada nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropecem com o teu pé em alguma pedra calcarás o pé do filho do leão e da serpente porque a mim se apegou com o amor e eu lhe valoei poloei a salvo porque conheceu o meu nome e ele me invocará e eu lhe responderei e na angústia eu estarei com ele lhe valoei e o glorificarei se a se aloei com longevidade de dias lhe mostrarei a minha salvação Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livramos do mal pois teu reino é o poder a honra a glória hoje amanhã e para todo o sempre agora eu peço que você escreva eu creio e eu tomo posse no nosso comentário e também escreva a situação que você vai viver uma grande virada em sua vida amém para você que chegou até aqui a primeira etapa foi alcançada parabéns prepara para viver o melhor de Deus nesta terra que o Senhor te abençoe agora deixe o seu like se você gostou desta poderosa oração e se não foi inscrito no nosso canal que venha inscreva-se e venha compartilhar também para com seus amigos e seus familiares que todos possam viver uma grande virada em suas vidas através desta poderosa oração do Salmo 91 e a oração do Pai Nosso a qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou que Deus abençoe a sua vida poderosamente até o próximo vídeo xalão que Deus abençoe